E aí, galerinha, os caras tudo no tigrinho, os caras tudo no tigrinho, os caras vão pegar água aí agora. É um hambúrguer de verdade, né? É carinho, né? É artesanato, hein? É bom, não? Ó! Ó, olha o tênis, galera! Hum, olha o tênis, gente! Com o brasil? Sim! Com o brasil? Não, 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 não é? Tá vendo? Não, fala que vai se colocar umas bagunças, né? Que ué, lembra? Tá no canal? Ué, 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 ué! Ué, 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 ué! Ué, ué! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, porra. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera, olha lá. É chevette, né, bebê? Esquece. Ó. Chevette, Vivi. Vai aprendendo. Vai aprendendo. Vai aprendendo. Vai aprendendo. A gente tem alguma coisa ali. 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 Ah, ai. Valeu. Olha o famoso, ela já era, foi conhecido o famoso. Roberto, eu sou seu fã. E eu sou seu fã, e eu sou seu fã. E eu sou seu fã.